A partir do ano que vem, o Congresso Nacional vai sofrer uma grande mudança. Saem de cena, Raquel, rostos conhecidos da nossa política que não se reelegeram e que vão deixar Brasília depois de muitos anos. O fim de ano foi de despedida até para o presidente do Senado, Eunício Oliveira, que perdeu a eleição no Ceará. Se disser que não vou sentir saudade do Congresso Nacional, talvez estaria mentindo. Mas eu tenho condições de superar e de continuar fora do mandato. Não se faz política apenas com o mandato. Dos 33 senadores que tentaram renovar o mandato, apenas 8 conseguiram. Lindbergh Farias, do PT, Edson Lobão e Romero Jucá, do MDB, que foi líder dos últimos quatro governos, deixam o Congresso. Assim como Cristóvão Buarque. O eleitor queria renovar e concentrar a luta contra a corrupção e a violência. Outro que se despede é Roberto Requião, do MDB do Paraná. Brasileiros, contem sempre comigo enquanto eu viver. A história mais curiosa dos parlamentares que ficam sem mandato é a do senador Magno Malta. Ele se recusou a ser candidato a vice de Jair Bolsonaro para tentar permanecer no Senado. Mas Magno Malta acabou sofrendo uma derrota nas urnas e mais outra derrota nos bastidores. E não foi escolhido ministro do novo governo, que assume o comando do país em janeiro. No discurso de despedida, Magno Malta disse que retorna para o Espírito Santo e para o trabalho de recuperação de dependentes químicos. Ele evitou o clima de lamentações. Combati o bom combate, acabei a minha carreira, mas guardei a minha fé. Na Câmara dos Deputados, a renovação será a maior, desde a redemocratização do país. Serão 243 deputados novos, quase a metade da casa. Miro Teixeira, que estava aqui desde os anos 70, não se elegeu senador pelo Rio de Janeiro. Assim como Chico Alencar do PSOL, que vai voltar a dar expediente na UFRJ. Aqui a gente também se isola muito, vive meio num mundo de fantasia, é muito paparicado, é bom para eu me desacostumar disso. O deputado Silvio Costa está na mesma situação. Ninguém mata político vivo. Eu já vi muita gente triste porque perdeu a eleição, dois anos depois virou prefeito, quatro anos depois virou governador. Este é o sentimento da maioria. Mesmo sem mandato, eles não vão deixar a política, nem a vida pública. Até breve, quem sabe, ó, adeus.